DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube, hoje tem a imensa alegria de promover aqui no Estúdio Sementes de Esperança um café da manhã com a imprensa. Dia 11 de junho de 2019, contando com os comunicadores aqui da região, seja através da internet, de rádio, TV, revistas e jornais. Vamos contar com a presença do padre Douglas Felipe, o nosso assessor da comunicação da Diocese de Apucarana, o padre Paulinho Amaral, que tem o quadro Vem Comigo aqui na DATV, e também o nosso querido bispo, Dom Carlos José de Oliveira. Um evento especial programado para expor o que a igreja pensa da comunicação, o quanto ela precisa desses meios de comunicação para agregar, para ter uma divulgação melhor, e para que todos conheçam também esse espaço que aqui foi criado para gerar toda a programação da DATV. Então, convidamos vocês a acompanharem isso que vai acontecer nesse momento dessa coletiva, que certamente vai agregar para você, e estaremos assim informando aquilo que acontece de bom na nossa Diocese, e hoje, certamente, que é um deles. A definição clássica de comunicação, nós já conhecemos, que é colocar algo em comum. E nós, da Diocese de Apucarana, temos esse objetivo de colocar algo em comum. E qual é esse algo? É justamente Jesus Cristo. Então, nós estamos na sede da DATV, onde geramos toda essa programação. Aqui é uma das maiores conquistas da comunicação diocesana. A nossa querida e amada Diocese de Apucarana tem uma história fantástica e maravilhosa no ramo da comunicação. Para vocês terem noção, a segunda missa televisionada do Brasil foi realizada na Diocese de Apucarana, na cidade de Apucarana, pela TV Tibagi, que na época pertencia à Rede Globo de televisão, depois passou para o GPP, que é o Grupo Paulo Pimentel, que foi até governador do Estado. Até a inauguração da TV Tibagi contou com o cantor Roberto Carlos. Então, olha só como era o grande auge na época. E nós temos esse compromisso de revitalizar ainda mais a comunicação diocesana, de valorizar ainda mais a comunicação diocesana. E hoje nós estamos num estúdio que é graças à coragem da querida Cidinha Jardim, que eu falo que é uma grande desbravadora da comunicação diocesana, que não mediu esforços para oferecer toda essa estrutura para a nossa querida e amada diocese de Apucarana. O que eu falo aqui não é demagogia, não é rasgação de cedo, não é puxação de saco, não. Mas é porque eu acho que nós temos que valorizar ainda mais os leigos que ajudam e que colaboram para que a comunicação da nossa diocese aconteça, se concretize e se realize. Então, nós agradecemos, Cidinha, por todo o empenho, por toda a ajuda, por todo o incentivo e também por essa coragem de oferecer tudo isso para a nossa diocese de Apucarana e fazer aquilo que o batismo imprime em nós, sermos sacerdotes, profetas e reis, justamente para anunciar a boa nova a todas as criaturas. E nós contamos com a ajuda de todos vocês, profissionais dos meios de publicação, para que colaborem também conosco, para que caminhem também conosco e nós também fazermos esta parceria, essa união. Eu sempre costumo dizer, né, que Jesus veio para unir, o diabo veio para dividir. Não é à toa que o próprio significado da palavra diabo, diabo-lum, significa aquele que divide. Então, nós temos essa importante missão e nós contamos com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês, com o incentivo de vocês e a participação de vocês nesse processo de estruturação, de revitalização e de animação da nossa Pastoral da Comunicação. Hoje, a Pastoral da Comunicação não é mais uma pastoral secundária, como há muitos anos vinha sendo tratada. Hoje é uma pastoral fundamental, é uma pastoral essencial. nós estamos vivendo um momento que podemos chamar de era das tecnologias, das novas mídias, né, e nós, enquanto cristãos, né, os homens e mulheres também de boa vontade, que acreditam no mundo mais justo, mais solidário, mais humano, mais fraterno, nós temos a melhor notícia que um ser humano espera receber, que a vida tem sentido, que a vida tem futuro. Comentava com a Cidinha aqui antes, né, o nosso grande desafio, enquanto comunicadores, vocês profissionais da comunicação, é a responsabilidade com o conteúdo. Com o conteúdo. Nós estamos tendo cada vez mais recursos sofisticadíssimos, Marquinhos, recursos de primeira onda. Agora, o conteúdo é fundamental. E nós temos como conteúdo o Evangelho, a proposta de Jesus, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo a ser levada às pessoas para que possamos proporcionar o encontro com Cristo. E aí, Cadu, quantas coisas boas nós podemos fazer chegar na mente, no coração das pessoas, porque, evidentemente, não podemos deixar de divulgar, e vocês, enquanto profissionais, o que acontece no dia a dia, e, infelizmente, às vezes, acontecem coisas muito tristes. No entanto, nós não podemos esquecer, não podemos deixar de propagar tantas coisas bonitas, tantas coisas belas, tantas coisas que são realmente marcantes na vida das pessoas, às vezes, muito simples, mas que levam, com certeza, uma outra mensagem, de que é possível, sim, construir esse mundo novo, marcado pela graça de Deus. O DA Online é uma inovação. O Padre Douglas, o Padre Jovem, fez também a especialização, e veio, junto com a Cidinha, que ela é sempre muito disposta a acolher essa novidade, por isso que é uma jovem, senhora. Aproveita meus netos, todo mundo, para pegar as novidades, ela não tem medo disso. Então, nós inovamos. A Diocese, de certo modo, como disse o Padre Douglas, pioneira quando transmitiu a missa, o 11 vai à missa, que ganhou um prêmio, um prêmio Anaterra, um prêmio famoso. Volta a ser pioneira na medida que faz esse trabalho de integração das mídias, de convergência das mídias, para que nós possamos usar todos os recursos em favor, sobretudo, do Evangelho, que transforma a vida das pessoas. Eu queria pedir licença, porque ontem eu pesquisei uns dados interessantes, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui. Vocês sabiam que a cada 10 segundos, pelo menos 100 novos vídeos são adicionados no YouTube? Os números impressionam e não é para menos. Lançado em 2005, o YouTube se tornou, em pouco tempo, sinônimo de vídeo na internet. E hoje é um dos três maiores sites do planeta, perdendo apenas para o buscador Google e a rede social Facebook. Boa parte dessa base de usuários está nos Estados Unidos, que corresponde a 70% dos cadastrados, em todo o mundo. Com 2 bilhões de visualizações por dia, o YouTube tem uma audiência maior que as três maiores emissoras de TV dos Estados Unidos, juntos. Os seus vídeos correspondem a 10% do tráfego na internet e se nenhum novo vídeo fosse adicionado, uma pessoa precisaria de no mínimo mil anos de vida para poder assistir a todo o material que contei no YouTube. Então, para ver que é realmente uma mídia que está aí à disposição para ser usada. E, diferentemente de um outro veículo de comunicação aberto, que nós temos custos para colocarmos o nosso material, o YouTube é o inverso. Se os vídeos tiverem visualização, a pessoa ainda vai ser monetizada com eles. Então, a esperança nossa é que expandindo esse canal, onde ele se torne autossustentável, diríamos assim, ser monetizado a ponto de manter a estrutura que foi criada aqui. E, interessante também as categorias dos canais. Então, como são milhares, milhões de vídeos de canais inscritos, eu não consegui, eles não têm ao certo o número exato porque todo dia se cria novo canal. Mas eles têm categorias para qualificar os canais. A categoria grafite é a categoria da pessoa que tem um canal, independente de muitos inscritos ou de visualizações. A segunda categoria é a categoria opala. é a categoria que tem mil inscritos ou mais e nessa categoria tem nada mais nada menos que 2 milhões e 300 mil canais no qual a nossa DATV se enquadra. Nós somos categoria opala, mas nós brigamos com uma audiência com um grupo de 2 milhões e 300, claro que nós estamos falando em todo mundo. Depois tem a categoria bronze. 10 mil inscritos ou mais. Nessa categoria já restringe mais. São somente 420 mil canais. Lembrando sempre que são dados mundiais. Aí tem a categoria prata. Essa é com 100 mil inscritos ou mais. A categoria já baixa para 65 mil canais. e lembrando que aproximando nessa categoria dos religiosos aqui do Brasil o padre Reginaldo Manzotti se enquadra. Ele já tem acima de 1 milhão de inscritos no canal dele. E a canção nova está encostando com 965 mil inscritos já. E essa categoria ouro então de 1 milhão de inscritos essa já cai para 6 mil canais. E aí existe a categoria diamante. Essa é para os 10 milhões de inscritos. É para aqueles que bombam na internet bonito mesmo. Essa cai para somente 150 canais aproximadamente. E esse café programado pelo padre Douglas pela Cidinha está aí no contexto como lembrava padre Paulo do Dia Mundial das Comunicações Sociais com a belíssima já citada mensagem do Papa Francisco exatamente sobre o uso da internet Dia Mundial das Comunicações Sociais que nós celebramos no último dia 2 de junho na festa da ascensão do Senhor. E o pedido do Papa Francisco e creio que nós como diocese através do assessor das equipes dos colaboradores todos estamos procurando cumprir esta missão este mandato é exatamente que façamos dos meios de comunicação aquilo que devem ser ou seja instrumentos de comunicação o Papa alerta para o perigo no uso da mídia eletrônica da internet o perigo que existe como perigos existem em todas as realidades humanas o perigo de que algo que foi feito idealizado construído pelo ser humano como a internet o perigo de que a internet em vez de comunicar acabe isolando o sujeito acabe isolando a pessoa e não cumprindo portanto a sua missão primordial aí então o Papa nos alerta e nos chama nos convoca para que da internet nós possamos alcançar verdadeiramente o irmão e aí a gente sabe não se trata só da internet deste tipo de mídia mas de toda a mídia que seja ambiente de fato de comunicação que possa criar relações o Papa nos faz refletir a partir de um texto bíblico da carta de Paulo aos Efésios todos somos membros de um só corpo católicos e não católicos católicos e ateus de todas as religiões porque todos nós estamos na mesma casa comum aí toda a questão ecológica tão preocupante nos dias atuais o cuidado com o meio ambiente com a casa comum e o Papa nos recorda vivemos no mesmo mundo poderíamos dizer estamos na mesma barca se não nos comunicarmos corremos o risco de afundarmos e o Papa destaca a importância de uma autêntica e verdadeira comunicação que nos faça crescer como pessoas humanas corresponsáveis uns pelos outros e eu tenho certeza que todos os senhores e senhoras que aqui estão primam exatamente por essa preocupação de que a comunicação possa atingir os seus objetivos maiores que poderíamos dizer a verdadeira paz a construção de uma sociedade melhor nenhum jornalista gosta gosta de noticiar tragédias não é e me impressiona que a gente acompanha em certas situações a gente vê que o repórter o profissional que está ali ele tem que se segurar diante de uma tragédia para poder comunicar poder nos fazer saber aquilo que está acontecendo mas o profissional é um ser humano que está sofrendo com aquele que está sofrendo mas naquele momento é preciso transmitir aquela notícia é preciso fazer chegar aquele acontecimento também mas não é que o profissional goste disso o profissional gosta de transmitir as coisas belas o profissional gosta de transmitir as coisas que constroem o ser humano porque o jornalista o profissional da comunicação não está fora deste mundo mas está ali inserido e a igreja valoriza tanto a vossa missão consideramos missão a partir da ótica do evangelho a vossa missão de nos ajudar a estarmos em contato com o mundo inteiro a estarmos em contato com as realidades que nos cercam e lembra-nos o Papa sim a internet pode nos aprisionar vivo apenas com o celular e não tenho contato com ninguém mais a não ser com aquele quadradinho mas o Papa também nos lembra então nós podemos sair da rede para a comunidade para a comunhão então serve também e esse é o objetivo para nos fazer conhecer para nos fazer aproximar do outro para ser um instrumento de verdadeira comunhão então a nossa gratidão a gratidão da igreja a gratidão da nossa diocese a todos os senhores e senhoras que muitas vezes com risco com dificuldades interessante que a semana passada creio que os padres viram uma reportagem sobre a dificuldade e o sofrimento dos jornalistas repórteres todos os profissionais que acompanham o papa na sua viagem então é um trabalho intenso é noite sem dormir é uma dificuldade de alojamento de logística de alimentação vocês são profissionais valiosos não é e atrás de um repórter que aparece na telinha ou cuja voz chega até nós a toda uma grande equipe que trabalhou e que está fazendo acontecer aquele momento então por ocasião deste primeiro café e desejo que não seja só o primeiro que inclusive o café é muito bom não é sejam outros e outros criando esta esta tradição de nos encontrarmos né que através destes momentos também possa possamos intensificar o nosso ser comunicação por parte da igreja por parte de todos os profissionais e todos os meios de comunicação e obviamente a gratidão do bispo ao padre Douglas o assessor diocesano a Cidinha Jardim pioneira como disse o padre Paulo e que se desgasta com muito amor não é para que tudo aconteça em nossa diocese seja divulgada ou seja o nome de Jesus seja anunciado bem como a todos os outros que trabalham neste estúdio e na DA TV nossa gratidão e a certeza gostaria que os senhores senhoras tivessem essa certeza do apreço do carinho da igreja para com vocês meio de comunicação social porque acreditamos que vocês são instrumentos eficazes na construção de um mundo melhor na divulgação do nome de Jesus na divulgação daqueles valores humanos que possibilitam a convivência humana nosso muito obrigado e depois dessas imagens essas palavras tão profundas que vocês ouviram ao longo dessa entrevista espero que vocês tenham apreciado e convidando mais uma vez inscreva-se no nosso canal youtube.com barra diocese de apucarana seja mais um a curtir os nossos vídeos a compartilhar a comentar e através dos seus comentários nos ajudar a avançarmos sempre mais nesse meio moderno e dinâmico de comunicar